Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu quero estar deixando para vocês quatro aplicativos, passar para vocês quatro aplicativos para você que busca os aplicativos que criam vídeos. Para você estar criando vídeozinhos aí bacana com as suas fotos, ou estar trabalhando o vídeo, aquele vídeo que tu fez, quer colocar efeitos, quer aplicar efeitos nele, quer mexer nele, dar uma trabalhada. Então tá, eu vou estar passando para você aí uma dica bem legal de quatro aplicativos que você pode utilizar. E no finalzinho eu vou deixar, no finalzinho do vídeo eu vou te deixar um bônus, que é um aplicativo para te criar as intros. Você que trabalha aí com vídeo, um vídeozinho, um aplicativo para te criar aberturas, por exemplo, até mesmo para uma abertura do YouTube, para ter o vídeo no YouTube aí, para fazer aí então intros. Beleza? Então vamos lá, eu vou acessar meu celular, para me mostrar para vocês, aqui eu vou colocar para gravar a tela, e mostrar para vocês então só um pouquinho sobre esses quatro aplicativos, e depois fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar um aplicativo bem bacana de bônus aí, para você criar aí os seus, as suas intros. Beleza? Então tá. Bom, aqui no meu celular aberto já, a primeira coisa eu vou mostrar para vocês aqui é o vídeo Slit. Vamos lá, vou clicar nele aqui então agora. Vídeo Slit Show. Então olha só. O design dele já é bem bacana, né? Tem um videozinho aqui, ó. Então aqui você vai, eu vou dar uma resumida sobre cada um deles, eu vou deixar na descrição do vídeo também o nome de cada um desses aplicativos, para que você busque eles. Lembrando que esses aplicativos são o Play Store, tá? Para sistema Android. Então eu vou estar deixando ali na descrição para você procurar depois e baixar cada um deles e testar e usar da melhor forma que você achar melhor. E, claro, eu vou estar mostrando o 4 e você utiliza aquele de repente que você mais gostar, ou os 4, por que não? Então aqui você vai adicionar, né? Aí tem as propagandas sempre aqui, né? Então você fecha. Então, por exemplo, aqui tem alguns materiais aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, uma imagem aqui. Boas. Aqui só para me mostrar. Vou dar um próximo. Olha aí. Ele já criou um videozinho, né? Ele já criou um videozinho, tu pode ver aí. Ele já criou o vídeo. E aí o que tu faz? Já vem com a musiquinha e tudo. É bem bacana esse aplicativo, né? Então você pode depois estar trabalhando ele aqui, ó. Você pode escolher a música, volume e tudo mais. Com a música, sem gosto de edição do clipe. Você pode estar alterando ali tudo. Todo ele ali nos vídeos e tudo mais. botar efeitos, né? Você pode estar botando efeitos nele aqui, ó. Claro que aqui, ó, você vai poder... Depois, clicando em cima, aqui, né? Você pode estar colocando aqui, ó. Tem adesivo, texto. Então você vai colocar aqui um texto. Vai aplicar aí um coração. Depois, claro, no caso, tem que baixar ele. Você pode estar colocando um monte de animações. Depois, essa interação aqui vai ficar com vocês aí, tá? Fica com vocês aí, mexer da melhor forma que vocês acharem interessante. Tá? Bom, eu vou pro próximo vídeo pra não ficar muito longo. Tá? Pra poder mostrar pra vocês vários videozinhos aí. Vários aplicativos pra não ficar tão longo também. Vídeo slide, então. Depois vamos pro próximo aqui, ó. É o Viva Vídeo, tá? O Viva Vídeo. Lembrando que vai estar na descrição do vídeo cada um, o nome de cada um desses aplicativos, beleza? Então tá aqui, ó. Propaganda, você fecha. E daí, aqui, você já vai poder escolher editar vídeo ou vídeo de foto, né? Vou colocar aqui, novamente, aqui alguma coisa, aqui, só pra... Só pra nós ter uma demonstração. Clica em próximo. Eles são mais ou menos parecidos também, né? Então, olha só, esse aqui. Bem, bem igual, né? Mas aqui você vai poder colocar aqui, ó. Por exemplo, assim. Já tem essa opção aqui, ó. Dele criar, ó. Entregar meio pronto. Opção de jovens, ó. Então, olha só que bacana. Tá? Então aqui pra, por exemplo, pra família. Né? Então, olha aí. Olha que bacana. E depois, claro, ele vai ter um monte de efeitos aqui, ó. Pra você mexer. Meu dia, por exemplo. Tá? Então aqui, você tem música, editar vídeo. Ah, lembrando que aqui, ó. Tem a intro também, que você pode estar escolhendo aqui, né? Pode até estar escolhendo uma intro aqui também. Esse aplicativo permite pra você, então, estar colocando uma intro. Olha aí, que bacana. Olha só aqui, ó. Aí, vamos ver isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que bacana. Claro que depois você organiza, né? E faz a edição do jeito que você acha melhor. Beleza? Então, tá bom. Vamos sair aqui. Então, nós fomos ouvir o vídeo. Agora vamos nos vídeos. Vamos aparecer terceiro aqui. O terceiro aplicativo que é o... Vamos pular esse aqui. É o Video Show. Olha só, pode ver que o layout dele também é meio parecido. Tá? Mas, olha só, aqui, ó. O videozinho que eu criei. Olha só. Aqui você pode estar fazendo nele, né? Então, um videozinho bacana aqui, né? E esse é o videozinho já que... Depois eu mexi nele e acabei fazendo. Todos os efeitos que tem também. Os efeitos que tem. Já vem pronto, né? Esse aplicativo eu vejo que bastante pessoas utilizam, tá? Mas o anterior também é bem bacana. Você pode... Você viu lá. Que ele dá bastante ferramentas prontas, né? Então... Foi, então, aqui o Video Show. E vamos agora para o quarto aplicativo aqui. Que é o Video... O Video... Video Slid. É um nome bem parecido quase com o primeiro, tá? Mas, olha só, ele muda algumas coisas. Ele muda layout e tudo mais. Então, assim, pode estar colocado aqui para editar. Então, vamos, por exemplo, colocar aqui. Videozinho aqui. Então, você pode estar colocando aqui para... Poder cortar. É, pelo que eu vejo, esse daqui, pessoal. Ele é mais simplesinho, tá? Bem mais simplesinho. Então, você pode alterar aqui. Pode cortar. É, na verdade, ele é bem, 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 bem reduzido mesmo. Você pode ver outro de álbum e tudo mais. Vamos para o... O videozinho de intro, então, pessoal. Aqui, assim, ó. Intro. Intro Maker. Esse aqui é o aplicativo do Intro Maker. Tá? É onde você vai aqui. É, depois eu sofri. Aqui, eu tenho o vídeo tutorial para você estar vendo. Tá? Então, aqui tem vários modelos, pessoal. São vários modelos que você vai poder utilizar e criar a sua intro bem bacana para colocar ali no início de cada videozinho que você está fazendo, usando aqueles outros aplicativos lá. Tá? Então, olha aí. Que bem bacana. Show de bola. Bom, o videozinho de hoje é bem direto, assim, sem enrolação. Quis mostrar para vocês quatro aplicativos. Mostrei um pouquinho sobre eles, mas eu não me aprofundei em cada um deles, porque eu quero que você, você que está assistindo agora, lá na descrição do vídeo, tenha o nome de cada um. Pode baixar lá, pessoal. E, depois que você baixou, testa e usa da melhor forma que você quiser. Tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para ver sempre e ter também vídeos assim. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.